As vezes sinto-me perdido Exploro os canos sombrios da minha mente Deixando-me à deriva num mar de incertezas Procurar compreender quem sou eu e qual é o meu papel neste universo Será que sou assim tão feliz quanto parece nos stories do Instagram? E por trás de toda esta perfeição questionamos Será que isto tudo é real? Será que as minhas amizades são reais? Eu sou real? Está na hora de todos saberem a verdade Sobre mim Eu estou de volta e ninguém me vai conseguir parar Eu sei que muitos de vocês me perguntam por onde eu estou Onde eu estou Onde eu estou O que é que aconteceu a minha conta Perdi a minha conta A minha conta foi banida Porquê que eu tive as minhas redes sociais E eu estou aqui para explicar tudo o que aconteceu O motivo real Porquê que eu sumi das redes sociais Por isso venham comigo neste documentário Que é uma jornada de crescimento pessoal E procurar também mais cuidado para a minha saúde mental Então é necessário mais luz À noite não vou dizer não vai Não estou apagar Tá bom, já sei Eu sei Eu sei É uma verdade É uma verdade É uma verdade Aquela coisa tipo Não me queria correr se não Você disse amigo, tu conheces? Não Não fizeram isso lá Não fizeram isso lá Quê? Não fizeram isso Passaram por ti? Fãs, tu conheces? Fãs 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 Pobreza 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 Eu não falo pobreza Eu nunca pensei que precisaria parar Nas redes sociais Dar esta pausa Na verdade eu tinha muito medo de dar esta pausa Eu tinha medo de parar, de descansar De dar esta pausa E de perder o meu hype Que as pessoas me esquecessem Que eu voltasse a cair no flop O medo de fazer esta pausa Foi muito difícil Sabem? Eu consegui decidir Ok, eu preciso parar porque eu não vou conseguir aguentar Chegou a uma fase que eu comecei a lidar com desafios de ódio De hate E isso de certa forma começou a afetar o meu psicológico Sabem? Desde os meus 9 anos de idade Que eu crio conteúdo para as redes sociais Que eu gravo vídeos para as redes sociais Eu cresci a fazer isto E agora com quase 18 anos Começou-me a afetar psicologicamente Sabem? E eu precisei de parar Porque se eu não parasse agora Eu sei perfeitamente que eu não ia aguentar mais Eu sempre gostei de dar show e de me sentir o centro da atenção Sempre fui uma pessoa sem medo de correr atrás do seu sonho Se eu desejo, eu consigo Ao longo dos anos como influencer e como cantor amador Enfrentei coisas incríveis A experiência de subir a um palco E poder ver o público à minha frente Sentir o público perto de mim Desde pequeno que eu sabia que era diferente Eu não queria ser uma pessoa qualquer Eu queria e quero ser uma estrela Comecei bem novinho na época do music ali no YouTube A gravar vídeos para a internet Sempre gostei de dança e humor Mas quem diria que eu também queria subir palcos Estava tudo bem até que... Ai, tadinho Ai, tadinho Desculpa Foi o mesmo propósito Desculpa Agora é que nem ser humano pode ser chamado Esse aqui é um gajo Doente da cabeça, bro Mentiroso como possível Esquece Sim, disse aí Ah, mas porquê vocês ainda vão sair? Tipo... As pessoas na live vão seguirem E depois as pessoas na live Quando for o dia a seguir Reclamam que as pessoas me deixaram a seguir Tipo... Eu sei de quem tu estás a falar E essa pessoa me merda Tipo... Não é à toa que ela desativou o Insta Não é à toa que ela, tipo, desapareceu Ok? E as razões por ela ter feito isso Foi por mim Por de... Outra pessoa E mais pessoas em conjunto Portanto A gente conseguiu Criar... Só que és fama Nem sei como é que tens tanto sucesso Não vais a lá nenhum com a internet Mata-te Meio milhão de likes Qualquer um consegue isso Se qualquer um consegue isso Porquê que não és tu a fazê-lo? Palavras podem ser muito poderosas Elas podem-nos construir Ou então podem-nos destruir E as pessoas às vezes Aqui online Não têm noção das coisas que dizem Como podem magoar e afetar alguém Nunca liguei ao que dizem sobre mim Eu aceito-me como sou Eu amo-me como sou E isso é fundamental Chega a um ponto Que as pessoas parecem que me perseguem Só porque eu me exponho 24 horas por dia Nas minhas redes sociais As pessoas acham que têm o direito De opinar de tudo Não! As pessoas não têm o direito De opinar de tudo Eu estava a começar a não conseguir Saber lidar com o hate Se está me afetar psicologicamente Eu estava a descarregar de pessoas À minha volta Que eu amava E que não tinham culpa As pessoas perseguem-nos E dizem-nos coisas tão desumanas E é tão triste ver O quanto um humano pode ser bom Mas também pode ser mal o suficiente Para destruir psicologicamente E que pode chegar ao ponto de matar pessoas Eu sumi aqui das redes sociais Na verdade Eu não sumi Não desapareci Porque eu estou aqui Eu parei com as redes sociais um tempo Porque precisava mesmo Tipo, de parar E cair na realidade fora das redes sociais Porque nas redes sociais As coisas não são assim tão reais Quando parecem As pessoas só mostram o que querem E só mostram a realidade Que lhes fica bem mostrar E eu precisava de cair com os meus pés na terra Para perceber O que é que se estava a passar na minha volta O que é que se estava a passar na vida real Fora das redes sociais Não tive as minhas redes sociais por ninguém Porque é que os outros diziam de mim O que os outros dizem sobre mim Tipo, algumas coisas afetam Mas grande parte delas é super carativo Porque as pessoas falam de mim Porque sabem que eu tenho sucesso E que eu consigo Independentemente de tudo o que aconteça Eu consigo sempre o que eu quero Eu consegui E sou o criador de conteúdos digitais E sou o influencer que eu sempre quis ser E as pessoas começaram a rebaixar E a desmerecer o meu trabalho Isso é literalmente inveja As pessoas não conseguem lidar com o sucesso E com a felicidade dos outros Uau, não, stop Parem de preocupar-se tanto com os outros E eu saí das redes sociais Adotivei as redes sociais Por isso Periam-me preocupar comigo Porque eu não me estava a preocupar comigo Eu comecei-me a preocupar mais Com a vida dos outros O que é que os outros pensavam e me diam de mim E me estava a cagar para mim O que é que eu penso de mim Isso não estava a importar para mim Precisava de me entender E percebi o que é que estava a passar comigo Mas agora eu parei Para me autoconhecer melhor Para eu me conhecer melhor E também aproveitar mais a vida real É tão boa a sensação de me estar a sentir bem comigo mesmo E também a sentir um lindo e um gostoso Porque hoje eu acordei e senti-me super lindo E vesti assim um outfit super mega lindo Para me sentir mesmo giro O cabelo está bom O outfit está bom Também aquelas dias que vocês se sentem mesmo bem com vocês mesmos É eu acho E finalmente consigo voltar-me a sentir assim Depois de tanto tempo que estava difícil de voltar-me a sentir assim Consegui Estou de volta a ser eu mesmo A sentir-me bem comigo mesmo E nada me consegue derrubar hoje Porque estou tão lindo Tão bonito Tão gostoso Estou mais mais Eu estou-me a sentir Ai estou-me a sentir tudo Hoje eu estou-me a achar Hoje eu admito Eu estou-me a achar porque estou lindo Porquê que eu vou passar o resto da minha adolescência A preocupar-me pelo que os outros pensam de mim? Eu sou uma pessoa como outra qualquer Eu vou errar e eu vou corrigir Eu não me posso permitir ficar fechado no quarto A que para mim é pelo que os outros pensam e falam de mim Às vezes é mais sobre eles mesmos do que sobre mim Está na hora de todos conhecerem o verdadeiro Rodrigo O verdadeiro eu A vida curta demais para eu não ser eu mesmo Quando estou fora das redes sociais tudo é bem melhor Com as pessoas que realmente me conhecem sabem bem quem eu sou Longe daquelas que fingem saber quem eu sou A vida é tão bonita para deixar de ser vivida Está na hora de mostrar o verdadeiro Rodrigo Passos Fora de uma personagem Um adolescente que vive num mundo digital Mas afinal quem é o Rodrigo e quem é o Rei do Lacre? Há muita gente que tem dúvida se o Rei do Lacre sou eu mesmo Se eu sou assim Mas na verdade eu vou-vos contar uma coisa que não é novidade Porque eu já disse isso várias vezes mas há pessoas que não sabem O Rei do Lacre nunca quis ser o Rei do Lacre Nunca quis ser conhecido pelo Rei do Lacre Eu não sou o Rei do Lacre O Rei do Lacre e não tenho qualquer problema a dizer Foi uma estratégia de eu ganhar fama e conhecimento nas redes sociais E eu consegui Na verdade nem fui eu que dei o nome Rei do Lacre Foram as pessoas que me começaram a associar a isso E o Rei do Lacre era uma personagem E era uma personagem Só que eu já não faço mais parte dessa personagem Umas dessas boas estranhas Fazia músicas tipo paródias Mas eu não sou o Rei do Lacre Eu não sou cantor Mas há pessoas que acham Que começam a acreditar que ele sou eu E ainda acham que eu sou o Rei do Lacre Eu não sou o Rei do Lacre Eu nunca fui eu Nunca quis ser o Rei do Lacre Os meus amigos As pessoas que me conhecem Que se dão comigo há muito tempo Que se dão comigo diariamente Sabem que eu não sou assim É que havia pessoas que achavam Que eu andava com a sobrancelha assim Gente, calma O Rei do Lacre é uma personagem E grande parte de mim nas redes sociais É uma personagem Eu não vou mentir Tento ser mais eu mesmo nas redes sociais Mas às vezes é difícil Eu cheguei a um ponto Que havia amigos meus que me diziam Ai Rodrigo, estás a parecer o Rei do Lacre Não estás a parecer tu mesmo E isso começou-me a deixar maluco Tipo, eu cheguei a pedir A perguntar à minha psicóloga A falar com ela sobre Eu, tipo, nós fazíamos uma análise Para eu verificar se não tinha dupla personalidade Porque eu comecei a achar que eu era Que eu tinha dupla personalidade ao longo do género E que eu misturava o Rei do Lacre com o Rodrigo, sabem? Mas na verdade não Eu fiquei tanto tempo a fazer essa personagem E entrar nessa personagem E como eu gravo vídeos todos os dias E fazia live todos os dias Foi difícil sair da personagem do Rei do Lacre Então às vezes Era eu que estava ali mas não era eu, sabem? E muita gente ainda acha que eu sou o Rei do Lacre Mas eu não gosto do Rei do Lacre Nunca gostei do Rei do Lacre E eu odeio o Rei do Lacre Isso é super cringe Foi só uma estratégia de ganhar fama Para depois eu conseguir começar a fazer o conteúdo Que eu sempre quis fazer Que é moda, entretenimento E que é continuar a fazer comédia Apesar do Rei do Lacre não era eu Era uma personagem E por mais que eu tente ser eu nas redes sociais É sempre impossível Porque eu ainda não consegui Aprender bem Como é que eu não vou mostrar o Rei do Lacre Às vezes é automático Às vezes estou em a live E de repente parece que sou o Rei do Lacre Mas é automático É uma coisa que eu não estou habituado E a normalidade as pessoas me associarem É uma coisa que eu não sou Eu não sou o Rei do Lacre Há uma grande diferença entre o Rei do Lacre e o Rodrigo Passo O Rei do Lacre era uma personagem que foi criada no âmbito das redes sociais Uma personagem que foi criada pelo público E que o Rodrigo depois adaptou isso para uma coisa dele Em vários momentos sociais dava para ver se que às vezes o Rodrigo estava lá E às vezes não estava E era assim uma parte do Rei do Lacre E foi uma coisa que realmente afetou o Rodrigo As redes sociais, a personagem Tudo afetou ele psicologicamente Fez com que ele tivesse algumas atitudes que não fossem corretas Muitos momentos de instabilidade, de insegurança Por vezes quando nós achávamos que ele estava sempre super bem Super confiante Se calhar não era 100% verdade O Rodrigo e o Rei do Lacre sempre foram pessoas completamente diferentes Porém o Rei do Lacre, mesmo sendo um âmbito profissional para o Rodrigo Começou a afetar-lhe muito A misturar coisas na cabeça dele Foi um momento que lhe proporcionou um trabalho muito pessoal Ele se conhecia melhor, um trabalho de autoconhecimento Ele conseguiu ultrapassar esse personagem que ele não era Que muitas pessoas sempre o confundiam Podem achar estranho, mas eu detesto o Rei do Lacre E eu nunca gostei dele E começou mesmo a afetar Mesmo a mim, Rodrigo Quando as pessoas começavam a achar e me diziam Rodrigo As pessoas mesmo assim Tipo pessoas que me deviam pedir foto Ou é tipo uma personagem Sempre foi uma personagem Só que se calhar eu não deixei isso tão explícito E por isso é que isto aconteceu Já passou dois anos Eu já não faço a personagem Rei do Lacre desde 2023 Já passou um ano que eu acabei opcionalmente de fazer essa personagem Nunca mais fiz nada a pensar para o Rei do Lacre Inclusive apaguei todas as músicas do Spotify Mesmo para tentar apagar tudo que me associem ao Rei do Lacre Porque as pessoas ainda me associam a isso Apesar de se ter passado dois, três anos do Rei do Lacre As pessoas ainda acham que eu sou o Rei do Lacre E que esse é o meu nome Não, eu não sou assim, sabem? Foi só uma estratégia de ganhar conhecimento E custou-me muito as pessoas acharem que eu era o Rei do Lacre E as pessoas me chamarem Rei do Lacre E não tenho hoje pessoas que me veem e dizem Ah, Rei do Lacre Não, eu não sou o Rei do Lacre, eu sou o Rodrigo Por isso, stop! Eu nunca quis fazer a personagem Rei do Lacre Eu nunca quis ser o Rei do Lacre Eu não sou o Rei do Lacre Só que chegou-me a fase que eu mostrei as coisas Eu mostrava o Rei do Lacre com o Rodrigo Não soube separar Todos os meus amigos me disseram Rodrigo, tens que saber separar É normal que as pessoas pensem que és o Rei do Lacre Não sabes se separar E é verdade, eu nunca soube separar Então por isso é que isto acontece hoje As pessoas acham que eu sou assim maluco da cabeça Eu acho o Rei do Lacre também cringe Como vocês acham Eu na altura já achava cringe Só que na altura era o que dava likes Hoje em dia estou outra vez viral no TikTok E não precisei ser uma personagem Eu sou assim uma pessoa muito animado Eu sou assim de ser pro uso Eu sempre assim com energia lá em cima Mas aquele era tipo o auge do auge de tudo O Rei do Lacre era mesmo péssimo O Rei do Lacre é uma personagem E o Rodrigo Passos era quem interpretava a personagem Como fosse teatro, como fosse um ator E a minha personagem era o Rei do Lacre Mas hoje eu já consigo lidar melhor com isso Já me consigo desligar mais da personagem Quando eu parei com a personagem Foi difícil desligar-me da personagem Porque foi muito tempo a fazer Às vezes em lives ainda entro de repente na personagem Mas mal que eu perceba eu paro logo Mas eu não sou assim Eu sei que não canto bem As paródias nunca fui levadas a sério Há pessoas que dizem Rodrigo, por que te levas isto a sério? Ele levava aquilo a sério nas redes sociais Na realidade eu sabia que ele estava horrível Que as músicas estavam horríveis Mas esse era o objetivo O Rei do Lacre morreu E eu nunca, nunca fui o Rei do Lacre Não passou de uma personagem E às vezes, hoje em dia, nas redes sociais Eu ainda sou uma personagem Fora disto, eu sou o Rodrigo Passos Não sou a pessoa que mostro ser E eu quero mudar isso Deves dar a conhecer o meu verdadeiro eu Mas é um bocadinho difícil É um bocadinho difícil É muito triste ver a capacidade das pessoas Para destruir alguém Criar medo de confiar Criar medo de acreditar A minha presença incomoda E isso faz Querer-me tentar destruir Tentar-me pôr no fundo do poço Achavam que eu ia agora desistir das redes sociais? Não Desistir para mim não é opção Eu só fiquei cansado de ver Constantemente pessoas a falarem de mim Pessoas a fazerem lives Sobre mim E eu ser sempre tema de alvo de chacota Sabem que eu tenho hype E sabem que isso vai atrair pessoas As pessoas querem-nos matar E não é à toa que as redes sociais São consideradas um perigo para a nossa geração Eu precisei de me reencontrar E sair desta realidade que não é real Procurar cuidar da minha saúde mental Para não acabar completamente acabado Eu estou tão acabado Sabe? Tipo Até se me moer Sei lá Arrapar no meu cabelo Fazer uma mudança visual Tipo Sair deste país Mudar de país Mudar de vida Sabe? Estou tão farto Ser sempre as mesmas coisas Sempre as mesmas pessoas Ai Eu estou me cansativo Tipo Que hype Ai Desabafo do dia 2 O meu maior problema É eu descontar tudo No meu cabelo Sabem? Tipo Eu vou cortar o cabelo Eu acho que fazer tipo A maior mudança de visual Eu adoro o meu cabelo grande Amo assim o meu cabelo Grande Mas eu acho que fazer tipo A maior loucura Sabem? Tipo Desconto tudo no meu cabelo Só que às vezes esqueço-me que o meu cabelo É a minha imagem nas redes sociais Mas olha Seja o que Deus quiser Ai Primeira parte da mudança de visual Já está feita Novo cor de cabelo Agora vamos para a segunda parte Vou mover aqui toda a cor do meu cabelo E este produto aqui vai fazer com que o meu cabelo fique mais claro Tipo um castelho clarinho Normalmente eu espero que fique castelho clarinho Deixando assim o meu cabelo mais claro Para depois conseguir aplicar tinta vermelha Que só vou poder aplicar amanhã Ou dia seguinte Repara fazer isso Enfim Sobrou-me imenso produto Que agora estou com menos cabelo Por isso Sobre-me imenso produto Mas eu estou um bocadinho preocupado Porque Eu não estou a ver a cor a abrir Eu acho que com o tempo que eu já tenho isto no cabelo Já devia estar pelo menos um bocadinho a cor a abrir E se isto não abrir Muito É um mau sinal Porque depois A tinta vermelha que eu vou passar Pode não Não pegar bem Isto resulta-se Pelo amor de Deus Digamos que eu estou ligeiramente ruivo Graças a Deus Deu-se o resultado do produto Clareou bastante o cabelo Até ficou assim Algumas partes a parecer ruivas Umas partes são mais escuras que outras Mas Deu para clarear E assim amanhã Já vai dar para a tinta pegar E deixar o cabelo Bem vermelho assim Cereja Ai eu amo O novo visual Está começando gente E aqui estou eu Com a nova cor de cabelo Estou novamente ruivo Estou-me a sentir assim Super giro Uma cor que eu gosto imenso É o vermelho Ainda preciso vermelha de umas cores Que estão super na tendência agora E que vai ser uma tendência em 2024 Acho que uma forma de nós Reconnectarmos com nós mesmos É mudarmos o nosso visual Às vezes essas mudanças Assim radicais Essas cores loucas O novo corte é importante Para a gente se sentir bem Com nós mesmos Esta pausa minha das minhas redes sociais Não foi só sobre mim Foi sobre todos nós Temos que enfrentar uma jornada Neste mundo cada vez mais digital É fácil perdermos Nos ruídos das redes sociais Na busca inconstante Por validação E comparação Para os outros E é importante relembrar Que a nossa essência verdadeira Vai muito além De likes e de seguidores Cada um de nós Tem o poder de definir As suas relações Com as redes sociais Estabelecer limites adáveis E colocar em primeiro lugar A nossa saúde mental Não nos precisamos conformar Pelos perdões impostos Pela sociedade digital Nós somos mais Do que os nossos perfis online Somos ser humanos complexos Cheios de imperfeições E com uma beleza única À medida que vamos avançando Temos que valorizar A nossa felicidade E a nossa maneira de viver Podemos criar um mundo digital Muito mais saudável Não podemos viver Com medo de ser nós mesmos Nunca deixem que ninguém Tente apagar a vossa incência Por mais difícil que seja A minha jornada Está longe de terminar Eu estou de volta E desta vez Eu não vou permitir Que mais ninguém Me tente destruir Quem for bater de frente comigo Vai ter que saber jogar comigo